Rimas Flow HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like rapaziada Deixa nos comentários a sua playlist de batalhas que você mais gosta do canal Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Flow HD Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo Esse é o mano do do MC arrombado, por isso vai trair os seus conceitos, eu vim te explicar Por isso a rima CH aqui não há valor, batalha da vila só David Villa na base me chama até de matador Por isso cê não tem um ataque, você não vai nem me contrariar Atitude de MC fugido não tem qualidade, vou repudiar Então para de peixe, tipo Neymar e Guns, eu meninos da vila, esse é o desfecho Então me chame, diz Favis, dominei a vila, ou posso mudar Eu não sou Chaves, mas abro porta pros moleque, ou pode até me chamar de prode Eu sou da vila, é um barril de rap, eu não sou o Sam S na veia, sabe que sua rima é muito feia, eu não vou trair meu conceito Já que isso é respeito, e por onde eu piso o conceito me rodeia Você é MC, cê veio de circo, veio de rodeio, e eu mudei, então pode parte MC que fala muito e quer dominar dourada O boy acaba de chifrar Por isso cê é fraco nessa batalha, Dudu, então se acostuma Cê fala que eu falo nessa porra, na seletiva eu fiz a zona, batam de frente e levou uma surra Deixa eu voltar, não tem ideia boa Por isso pro pessoal quero vencer Cê quer falar de histórico? Ah, que legal, na seletiva o Dudu apanhou Se trombando mil vezes, e dessa mil, uma cê ganhou Tem muita coisa pra aprender, eu te bati em todas as seletivas que a gente foi Junto, te deu uma surra no PBB e também no CDB Isso daqui é o mal dos MC que por isso na pista não passa de atrasado Mostra, sou o melhor do estado, tomou uma surra pela sua coroa, no chão cê ficou frustrado Essa é a diferença da minha coroa pra você, CH nunca se esqueça Quem é reu e nasceu pra bilhar, pode tomar vários socos com a coroa, nunca sai da minha cabeça Só levanta a voz contra o Dudu quando você tiver um título de lenda A diferença de quem é babado e com roa de ouro, a minha é de espinho Não, você não tá entendendo, o seu boné da atida vermelho Jamais será o boné do Flamengo Eu te falo, por isso aqui você dá um teclino Pode ser o César, meu professor, sou o capeta, o secretário, o cinto indeclino Deixa eu te explicar, por isso cê vai pra outra dimensão O César tem a cultura, tem a mansidão, CH na face, é ótimo, o coração Você é o professor? Esse cara tá falando pra caralho que eu extermino a peste Fala pra caralho, que esse é um dia que o aluno nunca supera o mestre Porra, que esse cara, fala demais, ele é meu fã Eu sou o senhor Miyagi, você é Chaudre ou no mínimo Daniel Santos O que é batalha? O que é batalha? O qual é espinho? Ah, pode achir o sonho alto da vida Se o cavalo ainda te domina, você nunca vai ser o melhor na corrida Ei, dominar o beat, tá pra gente rimar Uma parada que você para, para pesar Se preocupar com como você ia falar Só que cê não se preocupou com o que ia falar Ah, vem pra dar mensagem Isso aqui é muito mais do que uma viagem E aprendi desde os 5 anos que não vale a pena se apagar passagem Pô na roleta como sempre Já que a vida é uma roleta russa E se eu tinha uma bala taruta Eu boto todas E quem atira a cruza Já que isso isso de netop Eu me matei de trampa E eles tão se procurando Tipo o silver tape Tô procurando até buraco pra tampar E eu faço como eu faço Eu faço como eu quero E eles fazem como eu quero Eu faço como eu faço E é por isso que eles tentam fazer como eu faço Mas não conseguem calcular Nenhum dos meus passos Então, acho melhor você voltar Se a Renata tá aí Do que você fala O problema é que você me escuta O problema é que tudo que eu sei Eu quero te abala Como se puser a última bala no tampão E não quebra vidra Sabe tipo o barco Bebendo vinho no copo de plástico É puta descarta Ela me chama no banheiro É por isso que você não consegue Eu sou o barco Quanto vinho Álcool e drogas não quiser Cuidado que você bebe Mas, mano, eu não nego, nego Tipo você que apagou a dinheiro Eu nunca tô sozinho É por isso que eu sei Se eu quiser beber pepo Se eu quiser fumar o fumo Se eu quiser mudar eu posso Mas, bem tudo que eu posso me convém Mas tudo que convém é tudo nosso Eu não sei o que é nosso não Já que até o tempo atrás Era tudo nosso e os nossos eram irmãos Eu só não sei quem é quem Hoje eu não sei com quem eu me dobrei Uns estão perdidos, outros não se achando Mas eu não quero procurar ninguém Já que falaram que eu me acho doido E eu nem quero procurar isso Eu nunca parava que eu ia procurar Deixa eu falar que me achava Era serviço Deixa o like Ativa o sininho Ativando o sininho E deixando o like Você vai receber todos os vídeos Aqui do canal Rimas Logadê Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada Tamo junto, é nóis Então bora lá Continuar assistindo aqui o vídeo Rapaziada Faquinha de pão Não importa reverente o samurai Pois é cuzão Se trata em nada pra guerra Sou dono dessa terra Mas você perde na era Porque eu cortei sua mão Não manuseia nada Muito menos a levada No meio do beat Não é repentista Não sabe de nada Essa parada Você tá parado Tá estagnado Voltando no tempo Eu tô ensinando o seu passado Eu não sou seu antepassado Muito menos seu futuro Pois você cai de fé Dudu cai de lado Não é maduro Eu aprendi fazendo parkour Mas quando se trata Eu não corro nem pulo Quando se trata de tu Pois bato de frente É diferente na sua mente Eu entro rápido Me adaptou Pois lá é muito quente Pois lá é tipo o inverno Mas o Dudu é tipo um gigante de gel Eu tô acostumado com fio Então não importa quanto quente Não me queima Minha pele é bem diferente Eu sou escamoso igual lagarto Então aqui é igual morro Sobe as pedras igual lagartilha Se você não morre É no sapato Vai, faça aquele pão Apacadinha, vai Sobe estela Para a facada e mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Oi, geral, você tá de manhã Vamos pra cima É quem bota a mão pra cima Vai arrumar emprego Então meu mano Falou de manteiga ou de margarinha Ou de faca de pão Mas hoje você pode crer Mais uma coisa eu venho te informar Uma manteiga consegue ser mais cara Que seu CD É isso que eu tô... Falou de inferno É porque hoje eu tô no frio E eu faço o tridente Virar um ice É isso que eu tô... Porque na rima você não tem concentração Falou de samurai Mas na verdade você não pija Pode tentar contra ele Eu sou ninja Você não vai ver Nem eu passando pelas ruas Por isso que a verdade hoje é no Ikua Mas na verdade, mano Você não é predileto Eu não tô nas ruas Eu sempre tô nos tetos Isso que você não tá entendendo, mano Por isso que a rima você não tá nem praticando Mas na verdade eu tô rimando até distante Eu tô na rua artista Fichando as paredes Mas na verdade, mano Vou ter que te falar Que você não consegue ser O melhor desse pedaço Tô nas paredes Fichando, rapazes Eu sou um papo picaço Ô família Tem que abrir e ver o que? Sangue! Tem que abrir e ver o que? Sangue! Vê! 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 Guerreiro é fortificado de armadura, de pé, minha pele não protege, me rege no nada Enquanto cê me ataca, meu ódio é minha espada Então, eu já cheguei no pódio, e como todo preto fala, nada é mais forte que meu ódio Então, eu já te vim armado, com dentes, tridentes, ai se não importa, meu mano, esse é um segredo Mas enquanto esses meninos tão se achando fodão, eu sou o próprio inverno e ele é só um cubinho de gelo Quando eu tô aqui, irmão, sabe que separa, mas do mesmo jeito, uma venta separa Os lindos bons, tipo o joio do trigo, mas agora eu vou acabando com meu amigo É triste ver você só falar besteira, só que eu chego, boto um ponto final na tua carreira Irmão, desculpa te falar, mas independente, cê sabe que noventa chega para acessar você Porque sua namorada deixa a cara tatuada, só que a minha marca não é na cara, não é tua alma É isso que eu faço, mano, é mais pesado, tipo que você não entende do fardo Irmão, quando eu falo de fardo, o seu é de brama Mas você só vem com um fardo de drama pra cima de mim Mas essa aqui é parada, falando na sozinha sobre o seu ponto de fada Desculpa, dá um desconto aqui na parada Daquilo que cê fala, mas aqui sou ponto de parada Irmão, sabe que cê tá subindo de escada Eu sou tipo busão, sua parada é solicitada Solicita, usa o direito de resposta pra vestidos U Bota a mão pra cima, geral, 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 geral Cês tão a fim de ver o quê? Sangue Cês tão a fim de ver o quê? Sangue Sem carreira, fô, tudo pronto Não desce no ponto zero Mano, eu pulei a roleta, eu para a frente do que espero Não importa, eu nunca paro no ponto que eu sou estranho Por isso que o motorista perguntou Mano, para onde você vai? Eu respondi, não sei Amo, cê falou que eu só falo merda Mas na hora certa, mano, essa é disputa Foda que a miss não filtra nada Merda não é pra quem escuta Cê falou do fardo de Brahma Mas agora eu vou te explicar Eu sou Brahma, tipo Deus Eu sou grande demais pra você estar nesse lugar Oh, mano, sem drama queen Sem fardo de Brahma Mas agora eu não paro Meu conto não é de fada Você que cê acha que é um conto de fardo Eu não conto os call Eu não conto lata Nada disso aqui me importa Pois enquanto 90 solicita a parada Mano, eu só mudo a rota Se tudo troca, vem quem tem joga Esse jogo aqui você não joga, não Pois quando o Dudu tá com controle O 90 perde a razão Memo, se eu fosse piloto Sabe que agora eu não espero Eu sou piloto, tipo zero Mas caneta que treta, bota na ponta Sou tipo CR7 Eu faço o pinta Eu mesmo aponta Eu sou tipo zagueiro E atacante ao mesmo tempo 90 não é goleiro Agarro ou perdeu tempo Dudu não se agarra a nada Não se prende a nada Dudu é tipo garra Mas não para na levada Eu não tô afim de rimar Não tô afim de vencer Não tô afim de perder Não tô afim nem de ser Eu tô afim de perder tempo com vento Eu tô esperando a hora de ir embora Esse é meu momento Tipo um maluco num pedaço O meu pedaço é esse Então não invada Eu não invadi seu espaço Mas com passo a passo Traz esse compasso Pois o seu círculo terrado O meu é de fogo E é sem compasso Então Melhor fazer de novo Cusão Pois essa você não fez a arte Ou a contemplação Pois o Dudu é tipo Artista contemporâneo Mas a terra é plana Na verdade ela é meu plano Então eu nem preciso pintar Ou desenhar Eu sou tipo galileu Eu sempre acerto lá Ptk te vota para fritar Não compartilha ideias Pois isso não é África Sem partilha da África Não sei se você entendeu Esse povo quer seu Fique pra lá Pois isso é que é sorte Na última batalha Cê falou que a França Ficava no norte Mas isso não é verdade Aliado Não fica no norte Você que fica no caso Desnorteado Não fico desnorteado Explica o Padu Não sou Nicolás Walter Mas do mapa atiro o sul Enquanto atiro Para o alto Pode pá Minha tribo Foi primeira a chegar África é no lar Terra mãe Pode pá Volta com sua cultura Exportação E sua escravidão Pra lá Então Primeira universidade E o primeiro povo Aprender ler Você não passa de um Babaca Primeiro Nicolás Walter Não tirou o sul do mapa Botou ele no mapa Cê que se confundiu É porque aposto Que a decorada Sua fugiu Só porque Você não fugiu Idiota Mas sabe que agora Ele não aguentou Na resposta Não entendo a referência Afinal É o tipo de MC Que não acompanha O que aconteceu No nacional Não Não acompanha O que aconteceu No nacional Não entendo A referência Rimo sem Referencial Metágora pré-decorada Não tenho referência Referencial Sua mente parada Então é referência Pra MC Que é referência Antes de você Aparecer aqui Há dois meses Com suas demências Então cala Fala mal do Dudu Mas eu sou o MC Que cê se esfreu Não Não passa de um vagabundo Apareci com minha demência Pique-mece Dominei o mundo Não passa de um MC E não venha ver eficiência Nesse caso excluir Não é questão de demência Eu te ensino na rima Tudo já nasceu Autista Minha rima Tá sempre em cima Então é tipo sensate Meu freestyle Vem de outro mundo Não Você não me alcança Pouco e cor Você não é o autista É o baixista Do Calypso Por isso Não consegue entender Porque o meu samba É muito rap E o track Pra se compreender Pode jogar Esse samba Che Sabe que o freestyle Tudo prega Fazendo uma geração Escutar tecnobrega Não é que Eu sou chama Meia noite Lobisome Quando a lua Me traiu Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Sempre deixam o like Obrigado a todos Pelo apoio Pelo carinho Rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Aqui no canal Rimasful HD E sempre irei trazer Compilações As melhores compilações Melhores flows Melhores bate-voltas Rapaziada E deixem nos comentários Top 5 Top 10 MCs Que vocês mais gostam De assistir aqui no canal Rimasful HD Tamo junto É nóis Falou